Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas... Programa Multimídia, diretamente da Colina do Horto. Aqui nós viemos acompanhar a celebração, a missa, que acontece todos os domingos. E hoje você acompanha aqui no programa Multimídia, dando início também às comemorações do aniversário de Padre Cícero Romão Batista, 169 anos. Durante toda a semana, uma vasta programação acontece em Juazeiro do Norte, em comemoração ao aniversário de Padre Cícero. Nós também estaremos em São Paulo, no fim da semana, abrindo lá a Expo Padre Cícero. Durante um mês, relíquias de Padre Cícero ficarão expostas no CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Então, dando início às grandes comemorações dos 169 anos de Padre Cícero Romão Batista. Participe você também de toda a programação. E você acompanha aqui no programa Multimídia. Convido a todos a ficar agora todos de pé, para darmos início à nossa missa, que já começamos ali, pedindo aos pés da cruz, misericórdia, perdão, a bondade de Deus. Eu te peço, ó Pai, perdoa todos os nossos pecados, pensamentos, palavras, atos e omissões, porque no próximo domingo estaremos aqui com os ramos na mão, iniciando a Semana Santa deste ano. A todos vocês, nossos boas-vindos, o nosso abraço, paz e bem do Senhor, que a Virgem Santíssima nos mostre sempre o Seu Filho Jesus, que nos quer bem, nos perdoa, nos ajuda, passa uma esponja sobre o nosso passado, para vivermos cada vez melhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu na morte de Cristo. Avisamos que o Pai Venturelli está ali no lugar muito bom, atendendo as confissões, se alguém deseja se confessar, Ele está ali então para atender. E agora nós vamos, três segundos em silêncio, eu vou me arrepender. Eu vou pedir a Deus um perdão de algo na minha vida. Eu quero me reconciliar com Deus. Hoje eu vou descer desse orto, tranquilo e feliz. Porque eu vou descer arrependido, me reconciliando com Deus e com meus irmãos. Eu já quero começar hoje a minha Semana Santa. Uma Semana Santa antes. Uma semana antes. Me arrependendo, pedindo perdão, me reconciliando, abraçando, se possível, todo o Juazeiro, todas as cidades, o mundo inteiro. E a minha oração nesse momento é o seguinte, Perdoa, Senhor, os pecados dos seus filhos e filhas que aqui estão, contemplando a Tua cruz, participando do sacrifício da missa. Estamos aqui, Senhor, buscando mais perdão e muito mais amor. Dez segundos em silêncio. Nós agora vamos falar com Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus bondoso e Pai, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dá-nos por Vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o Vosso Filho a entregar-se à morte no Seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos agora bem sentados para ouvirmos a leitura. Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca, onde glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e fiz rios na terra seca para dar de beber ao meu povo os meus escolhidos. Este povo eu criei para mim e eles cantarão meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus eterno e todopoderoso, concedei a vossos filhos e filhas que formados pelos ensinamentos da fé cristã sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todopoderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem Jesus chorou o amigo Lázaro, Deus vivo e eterno. Ele o ressuscitou tirando-o do túmulo, compadecendo-se da humanidade que faz na morte que é resultado do pecado. Com seus sagrados mistérios nos leva a compreender o reino e a vida eterna. E enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e santos proclamamos a vossa glória toda a praça, cantando a uma só voz. e que não esperamos facts, e com os anjos e Dongus, O reino é que ousa não? Jesus, Jesus, veremos, Mansão de seela do vossa glória, que seja o nosso nome. Venha a nós o nosso Senhor, seja que ele a nossa humildade. Assine a wäre com o nosso geló. Como nós, que a Ár Одlinha cindralz, peda-me Deus a nossa sufriência. Assim como nós, Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Maria, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou vindo que entreis em minha curada, mas dizendo só a palavra eu serei salvo. Sentados agora, cantemos o hino da comunhão. E agora vamos pedir a Nossa Senhora e a São José, cuja festa está chegando, que ele tenha pêndulo no Nordeste e mande uma chuva. Vamos rezar agora com muito fervor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós, então, fiéis. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em Deus nosso. Sobre todos vocês, venham neste momento as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana, uma boa noite. Vamos em paz. O Senhor nos acompanha. Amém. Programa Multimídia, diretamente do Horto, aqui da Missa de Domingo. Você está convidado, você que ainda não veio. Semana que vem, uma grande missa também. Missa de Ramos, aqui ao meu lado. Padre Orsini, é uma satisfação pelo Multimídia, Padre. E os domingos, cada domingo está mais bonito aqui, não é, Padre? Tudo bem? É, graças a Deus, o povo está aderindo, sentindo a necessidade de estar com Deus, acreditando mais no milagre do Padre Cícero e subindo aqui nessa colina sagrada, onde tudo nos fala do céu, de perdão, de amor e de bondade. É isso que o mundo precisa. E agora, nos preparando para a Semana Santa, a Multimídia vai ter um peso muito grande. Em tornar presente em todos os televisores dessa cidade e cidades vizinhas, as celebrações da Semana Santa, a mensagem de fé, de esperança, de perdão e de bondade. Mas se você ainda não conhece a Multimídia, venha aqui para conhecer, venha aqui para participar da nossa missa, traga alguém, porque somente assim o Juazeiro se tornará de direito de fato a capital romero da fé, como de fato é. Padre, e qual a expectativa da Igreja em relação ao Papa Francisco, não é? Como será que ele vai ver essa questão do Padre Cícero? A questão do Padre Cícero nós temos que estudar bastante bem e o nosso Dom Fernando vai lá falar com ele, para termos aí então condição de ele tomar conhecimento dessa realidade aqui do Brasil e tomar consciência dessa realidade do Cariri. Eu creio que agora nós estaremos com muitas portas abertas para o Padre Cícero ser reabilitado e futuramente ser colocado nos altares como santo que o Brasil e o Nordeste estão precisando. Vamos ter fé e rezar e esse Papa Francisco vai saber então ter condições de dar ao mundo mais um santo da envergadura do Padre Cícero. Acreditemos e rezemos que chegaremos lá. Padre, muito obrigado por sua presença no Multimídia e uma boa semana. Para vocês também, muito obrigado. Paz e bem no Senhor. Fique ligadinho. Programa Multimídia diretamente do Horto para vocês. Semana que vem a gente se encontra aqui.